Eles não podem despedir você, a não ser que deem um papel por escrito. Ué, eles deram. Vai falar com o Brian Lewis. Ele é o líder lá do sindicato. Eu já disse isso a ela. Você me disse e eu disse que ninguém da loja é do sindicato. E se eles fossem, não se arriscariam. É meu pai falando. E não distingue o traseiro do cotovelo. Ô, ô, peraí, morde essa língua. Lembra da Tates? Fizeram tudo pra se adaptarem à nova administração. E apesar disso, ainda foi despedido. Ah, meu Deus. Ele não sabia que ia dar nisso. Eles não lutaram adequadamente. Ele e outros dois mil foram chutados fora. É onde é que eu já ouvi isso? Em frente, querida. O que é que você tem a perder? Não. Eu tomei uma decisão. Eu acho que os diretores não sabem o que está acontecendo naquela loja. Eu vou falar com eles. Como quiser, depende de você. Mas lembre-se, um patrão é um patrão é um patrão. É um patrão. Ouça, senhora Flynn. Se sente que precisa falar.